Um moto Uber perdeu a moto dele para dois assaltantes no bairro Mangueira, em Timon. O rapaz mora em Teresina, aceitou uma corrida para a cidade vizinha de Timon. Quando chegou lá no local, foi abordado pelos bandidos que andavam noutra moto. Além do veículo do trabalhador, o bandido ainda levaram os documentos dele, o celular, o cartão e o dinheiro que tinha na carteira, né? Rapaz, chamaram o rapaz, foi trabalhar, né? Ontem foi um, anteontem foi um rapaz do Uber, né? O outro, na semana passada, foi um veinho que era Uber e terminaram matando o rapaz. Aí o cara pega a motinha dele. A maioria desses motos Uber são até alugados, rapaz. Tem que pagar no final do dia a cota lá. Aí os caras vão para receber um dinheirinho para sustentar a família. Chega lá, o bandido toma o celular, toma o dinheiro e carrega a moto. Ah, um pau de jucar bem no pé da venta, viu? É só o que resolve. Não adianta, não adianta a gente insistir com o bandido, não. A mamãe tinha um pau de jucar no canto da mesa. Entrasse um vagabundo, rapaz, saía bem no meio da testa, bem no seco. Aí eu queria ver ele pegar a moto de ninguém. Desculpa aí, mas é o que eu penso. Fala aí, Sérgio Olão. O senhor Divaldo Souza teve a moto tomada de assalto, todos os documentos levados, além de dinheiro. Ele trabalha no segmento há um ano e até o momento nunca havia sido assaltado. O senhor Divaldo, conta para a gente como é que foi essa situação e como é que é esse sentimento, meu amigo. Primeiro assim, o sentimento é de impotência, né? Na hora você não pensa em nada, esquece até o número de telefone de todo mundo, você pode entrar em contato, entendeu? Não tem como reagir, porque é muito rápido e a arma sobre você, apontando sobre você, é muito complicado, né? Deve o senhor perceber que tipo de arma era? Rapaz, era uma arma caseira, entendeu? Eu vi um monte de solda nela, né? Eu olhei assim fixo e percebi que era uma arma artesanal, né? Mas, porém, mata, né? Eu tinha pego uma corrida lá do Craio de Timão para levar lá para próximo a Santo Antônio ali, né? Aí eu levei, em seguida chamou outra, que foi essa, um valor de 4,60. Corrida curta, do bairro Mangueira para o bairro Formosa, Vinheta Formosa. Aí eu cheguei lá, frente a uma eletrônica na rua lá, né? Eu considero ali como um sentimento perigoso ali, né? Eu sempre ando ali. Porém, eu dei, botei que cheguei lá no aplicativo. Já estava em torno de um minuto, um minuto e meio, eu estava aguardando. Eu vi os meliantes vindo na minha direção, no sentido contrário, né? Na minha direção. Eu vi e percebi já que era assalto. Porém, eu, quando eu tentei sair, ele já estava em cima, né? Eles aceleraram muito rápido, né? E aí já foi descendo e apontando a arma para mim, dizendo que perdeu, perdeu. Me chamando de vagabundo e mandando descer da moto. E, em seguida, eu baixei a cabeça e não vi mais nada assim, questão para mim. Na hora assim, eu baixei a cabeça, né? E aí eles pegaram tudo. Era o baculejo e eles usaram, tipo, uma tática, assim, como se fosse de polícia, né? Quando você é abordado pela polícia, fica uma ponta na arma e o outro vai dar o baculejo. Pois eles estão aprendendo, né? Acho que ele vê algum vídeo na televisão aí, sei lá. Aí foi desse jeito aí, entendeu? Aí mandou eu sair da moto e deitar no chão. Só que aí eu não deitei, né? Eu só fiz, como... Não sei se vocês viram o vídeo. Eu só fiz sair da moto e, em seguida, eu entrei em direção a um portão que estava do laço da casa. Entrei e o rapaz até correu, que estava aconselhando a televisão. Eu já conversei com minha esposa aqui, já conversei com uns amigos aí. Eu estou desanimado para trabalhar ainda rodando de aplicativo, né? Eu desanimei, entendeu? É assim, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, porque eu estou desempregado, entendeu? Meu único ganho de meu rapaz era esse, né? No momento era esse daí, entendeu? E aqui em casa tem três desempregados, que é a minha filha que estava aqui, a minha esposa, que saiu em janeiro da empresa que ela trabalhava. E está todo mundo desempregado. Cadê a moto, rapaz? Mostra a moto, rapaz aí. Vamos embora... Alô, polícia! Vamos embora achar essa moto aí, pegar esse bandido aí, dar o tratamento que eles merecem. Moto roubada em Timon, próximo ao centro, está aí a placa LSLM, é uma Honda, 160. Qualquer informação, ligue para a polícia, ligue para esse telefone que está na sua tela aí. Bora ajudar esse cidadão, né, rapaz? Querendo trabalhar. Aí o cara trabalhando e o vagabundo correndo atrás da safadeza para atacar o rapaz. Isso é um absurdo, viu?